Início de ano, o costume é sempre desejar coisas boas, dias de paz, saúde, esperança, não é? E foram esses valores que motivaram um grupo de mulheres de Camboriú a se organizarem para promover sentimentos bons. A solidariedade, o grande, é o grande combustível da Rede das Gurias que nós vamos conhecer agora aqui no BG. Olá, bem-vindo, pode entrar. Quando a gente chega numa cidade, nem sempre se tem referências e nem sempre se conhece todo mundo. Ainda mais quando vem assim de supetão, né? Logo se apaixona e decide ficar. Juliana, foi o teu caso? Sim, eu vim para, na verdade, visitar um irmão meu e só para viajar. Eu vim com as minhas duas filhas de início e uma mala de roupa e daí eu decidi que eu nunca mais ia embora. Não conhecia nada. Logo de início, eu entrei em um emprego. Passei um mês desse emprego e descobri que estava grávida. E daí veio aquele desespero na hora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Foi quando eu conheci a Raiza. Ela ajuda muito em todas as áreas. Ela direciona para emprego. Ai, mas eu não tenho um currículo. Se tu der mil problemas, ela vai te dar mil e uma solução. Porque ela é feita de solução. É, isso de arrumar currículo, inclusive a Thalita pode te falar melhor, né, Thalita? Como é que foi o teu caso? O meu currículo era um currículo já ultrapassado e precisando trabalhar, ela falou, não, vou te encaminhar para um trabalho. Eu falei, mas o meu currículo não é um currículo bacana. Ela falou, não, a gente resolve. Por ser nova na cidade, não ter família aqui, não conhecer ninguém, Quando eu conheci a Raiza foi uma sensação gostosa, porque a gente não tem liberdade com pessoas estranhas. Na verdade, ela me fez me sentir assim. O projeto Rede das Gurias surgiu em novembro de 2021. Cerca de 400 famílias já foram ajudadas desde então. A grande responsável por criar essa corrente do bem é a Raiza, que desde pequena estava envolvida em causas sociais. Para mim é muito emocionante, porque a gente não faz nada querendo algo em troca. É uma coisa que eu realmente acho que é uma necessidade que todos deveriam fazer, se pudesse. Porque para mim, no meu mundo, na minha visão de mundo, todo mundo deveria ter pelo menos o básico para viver bem. Então, quando elas me contam coisas que eu fiz, que elas acham que foi tão grandioso, na verdade, por dentro, para mim, eu penso, nossa, mal sabem elas o bem que elas estão me fazendo. Quem recebe ajuda, retribui como pode. Seja na limpeza da sede ou na organização e encaminhamentos das doações. Enquanto isso, as crianças que esperam as aulas começar, têm oportunidade de brincar e socializar. A Rede das Gurias virou uma grande família, sempre à espera de novos integrantes. Seja para trazer conforto, consolo ou alívio. Um projeto que resgata o bem-estar familiar, trazendo qualidade de vida aos envolvidos. Raiz, então você já tem, inclusive, planos para o futuro? Sim, nós queremos criar uma cooperativa para que a gente consiga o inútil e o agradável. Nós precisamos ajudar pessoas e precisamos ser ajudados. Então, isso vai ser uma fonte de renda para a rede, já que hoje ela não tem nenhuma ajuda do governo. Então, a gente precisa disso. Quem quiser ajudar a Rede das Gurias, pode entrar em contato com o grupo pela internet. Doações de roupas, produtos de higiene, móveis, eletrodomésticos e, principalmente, alimentos, são sempre bem-vindos. Tudo que eu entendia como certo ou errado, acaba que vai se transmutando, porque são realidades diferentes e eu vou aprendendo. Então, pode ter certeza que muito mais do que eu ajudo, eu sou ajudada. E eu acho que é isso que as pessoas deveriam entender em ser caridosas, porque a gente recebe muito mais quando a gente ajuda os outros. Trabalho lindo, parabéns pela iniciativa de vocês que fazem, então, estas ações sociais que trazem benefício a muitas pessoas na cidade de Camboriú. A Mônia do Consellera, também na cidade de Camboriú. A Mônia do Consellera, também na cidade de Camboriú. Tchau, tchau, tchau.